Esclarecendo junto à população, esse projeto da feira foi um projeto que nasceu, na verdade, um projeto pequeno, né, que nasceu, que a gente achava que não ia ser tão grande assim. E a gente destinou aqui, no projeto, a Praça Divino Salvador, aqui da Câmara Municipal Americana. E aqui, ela está suportando 27, na verdade, 27 feirantes. E, na verdade, quando a gente começou a fazer o cadastramento dos feirantes, a gente viu que tem mais de 60 feirantes aqui de Americana, que são moradores de Americana, que estão dentro desse projeto, né. Então, a gente não poderia deixar os feirantes de fora. Eu acho que eu, como vereador, a gente tem que trabalhar com a população, né, e a gente visar sempre atender toda a população. A gente não poderia só visar 10, 15 feirantes, né. Então, como a demanda foi muito grande, e vou mais longe, vai passar, você já passou de 60, eu acho que vai ficar quase 70 feirantes. Então, um projeto que nasceu pequeno, é com muito orgulho hoje que eu venho falar, que vai se tornar um projeto muito grande, né, que vai atender muito a nossa população. Até, Jair, eu quero aproveitar, né, que hoje os mercados da cidade americana e região, eles trabalham até as 10 da noite, né, e os feirantes não tinham esse trabalho até as 10 da noite para atender aquela demanda que é o pessoal que já não consegue mais ir à feira. Então, os mercados já tinham visto isso, eles conseguiram e estão trabalhando até as 10. E aí, agora, com esse projeto meu, os feirantes vão conseguir também trabalhar à noite. Na verdade, a feira vai ser toda terça-feira, das 6 às 11 da noite. Então, só que tá... Qual que é o local? Ou tem alternativas para ser feita essa feira, Jair? Então, mesmo que a gente fizesse com esse volume de pessoas, contornasse toda a praça aqui, não seria o suficiente, porque tem algumas garagens, a gente tem que respeitar tudo isso. Então, tá surgindo novas ideias, uma das ideias surgiu da FIDAM, mas infelizmente a FIDAM não é da Prefeitura Municipal no momento, mas eu acho que, de repente, seria um bom lugar uma negociação junto, nosso executivo junto com a FIDAM. As três pistas lá, como é de terça-feira, as três pistas, as duas centrais, também seria um bom local para poder fazer essa feira. Uma pista seria só para estacionamento e a outra seria para fazer a feira. Ficaria muito legal e a iluminação lá também é muito boa. Existe também a opção aqui do Teatro de Arena, também uma outra opção aqui no Teatro de Arena, que seria um bom local. Só que a iluminação ali ainda é pouca, tem que melhorar um pouco a iluminação. Existe também onde a feira de carro, também é um local bem amplo e grande, mas também a iluminação lá é uma iluminação só pública, seria fraca. Então, na verdade, a gente está buscando alternativas, existe essa possibilidade lá das três pistas, mas isso cabe ao nosso executivo e esse executivo está trabalhando em cima de um local melhor. Onde é realizado hoje a feira lá no São Vitor, não seria um espaço apropriado para realizar esse tipo de evento, uma vez que já se faz ali a feira aos sábados? Então, o que a gente tem que tentar também é a feira de São Vitor, ele não cabe mais que 40 feirantes. Eu estive lá fazendo uma contagem e lá no máximo seria 40 feirantes e ainda já está, já excede esse volume. Então, ali já não estaria descartado. E ali também a gente tem que ver que aquela avenida acaba tirando um pouco o espaço para o pessoal estacionar. Quem vai lá na feira, que eu já fui várias vezes, você estacionar ali é uma grande dificuldade. E à noite é pior ainda, até o fato de ter um pouco de segurança, porque aí vai ficar carro muito afastado, muito longe para a pessoa chegar até a feira. Mas eu acho que ali seria um lugar descartado, o fato já também do espaço, que lá não cabe mais que 40 feirantes. Então, a alternativa agora é, junto com os demais parlamentares, buscar uma solução com relação ao local onde vai ser realizado. Nesse projeto da próxima quinta-feira, vai ter já esse espaço, esse local, essas alternativas para se aprovar o projeto, ou seja? Não, não. Eu estou entrando hoje ainda aqui, Jairo, com uma emenda nesse projeto para poder tirar, porque o projeto nosso destinava o local aqui na frente da Câmara Municipal. Então, a gente só vai liberar o nosso executivo, fazer uma emenda em cima disso, para o nosso executivo ter essa liberdade para se trabalhar em outro espaço. Então, isso, a gente vai correr aqui, fazer uma coisa meio emergencial, para que a gente consiga esse, o mais rápido possível, a gente fazer essa emenda. E o nosso executivo já está trabalhando em cima, isso eu tenho certeza, eu conversei com o Adriano. E o Adriano fala que eles estão trabalhando e falou assim ainda para mim, ontem, no próprio domingo, eu liguei para ele, ele me falou que falou assim, cara, eu não estou conseguindo dormir, de pensar em tentar resolver logo isso aí, porque a cobrança da população está sendo grande, Jairo. A população hoje está cobrando muito, 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 muito isso aí. O pessoal adorou essa opção que ele pode ter à noite, né? Então, a gente não pode deixar de assistir à população nesse caso.